Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? O vídeo de hoje eu vou mostrar como se fazer uma consagração, como energizar um elemento, seja na força de um orixá, na força de um deus e o processo de forma simples da realização disso. Vamos lá? Meus irmãos, antes de começar o vídeo, aquele pedido chato de sempre, não deixem de se inscrever no canal, deixe o seu like, tá bom? Se você pode ajudar e não for desequilibrar você, seja membro do canal. Vamos levar em consideração aqui agora os elementos que nós temos aqui. Hoje eu vou energizar na força de paiobaluaê essas sementes. São sementes de iboga. A iboga é muito boa para auxiliar no combate ao vício da cocaína. Vou utilizar elementos de velas e a energia de paiobaluaê, somada a energia da água, tem a água aqui, tem o espelho e eu vou utilizar a energia de um incenso para auxiliar a preparação do ambiente para a realização desse processo. Antes da realização, antes da criação, dependendo do seu culto, num culto de magia, de bruxaria, é feito a realização do círculo mágico. Já foi feito o círculo mágico aqui, cada um faz do seu jeito. Num ritual de umbanda, sem essa mistura, pode ser feito apenas com o chamar a energia do orixá, a qual você vai pedir que energize, no caso aqui, uma ferramenta de trabalho que vai ser utilizada na mesa radiônica. Então, eu trabalho com a umbanda cruzada, como todo mundo já sabe, uma umbanda com a cultura de magia. Então, eu abri o círculo mágico e chamei a energia de paiobaluaê para que seja realizado aquilo. Então, vamos lá. Eu vou acender o incenso para auxiliar na preparação do ambiente. Nota, antes de começar esse processo, eu pedi autorização, eu pedi a permissão para mostrar para vocês, de uma forma simples e saudável, como fazer isso. E dessa mesma forma, vocês podem fazer, por exemplo, com as suas imagens. Eu comprei uma imagem, vamos supor, de Xangô. Eu comprei uma imagem de Inhaçã. O que eu vou fazer? Eu vou fazer este mesmo processo. E o que eu posso melhorar no processo junto a uma imagem? Você utilizar, antes de realizar isso aqui, a limpeza da imagem com as ervas do orixá, por exemplo, mas usar um banho de erva de espada de Santa Bárbara para energizar uma imagem de Inhaçã. É um exemplo. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Gosto muito desse incenso. Se ele parar em pé, fica bom. No processo aqui, antes de começar, como vai ser feito para o Baluaê, a Totô, a chamada da energia de Pai Obaluaê, junto com o bater do Paô, que é essa palma, acendemos as velas. Gosto de utilizar o fósforo para acender uma vela. Tá bom, meus irmãos? É um hábito meu. Pode ser utilizado o esquerdo? Pode. Mas é um hábito meu utilizar o fósforo. Vou utilizar uma energia a mais que eu tenho disponível. Vou utilizar a cor violeta. Energia a qual eu utilizo para transmutação e é uma energia na cor de Pai Obaluaê, da forma que eu acredito. Transmutando para a luz violeta. Feito isso, estou utilizando o elemento água, estou utilizando o elemento terra, o elemento fogo, o elemento ar e o elemento espírito. Estou utilizando todos esses cinco elementos junto com a energia a qual eu clamei de Pai Obaluaê para energizar essa ferramenta de trabalho que vai auxiliar na cura das pessoas com vício que podem, por ventura, vir me procurar para auxílio. Então, tendo feito e preparado esse processo, eu vou clamar a força e vou pedir. Atotou, meu Pai. Meu Pai, sua bênção, sua proteção. Peço que a sua energia flua sobre esse elemento para que seja uma ferramenta de trabalho abençoadora para a minha vida e para a vida de todos que, por ventura, necessitarem da bênção e da energia dela. que a energia dela seja potencializada com a tua bênção, com a tua graça, para que seja uma ferramenta de cura e de libertação na vida de quem vier me procurar. Atotou! Está entregue, está feito, está realizado. De uma forma muito simples, de uma forma muito tranquila, está feito, está entregue um processo de energização de um elemento que vai ser uma ferramenta de trabalho na minha mesa radiônica daqui para frente. Espero que vocês entendam e vejam o quanto de energia é trabalhado, o quanto de energia é utilizado com essas questões muito simples. Todos os cinco elementos terra, fogo, água, ar e espírito. A bênção de um orixá com a utilização de alguns elementos físicos e a vontade e a intenção sobre uma determinada, um determinado objeto, no caso uma ferramenta, como eu falei, poderia ser uma imagem. Então, levando isso em consideração dentro da forma de culto de vocês, antes de começar, eu repito, círculo mágico ou a chamada da energia da entidade para auxiliar vocês. Como eu fiz na força de Ubaluaê, eu poderia ter feito na força de um outro orixá ou na força de um familiar espiritual meu, assim como vocês também podem, de forma tranquila, segura. Reparem a forma triangular, não é um acaso. Todas as pontas, uma forma perfeita, atuando para que a energia trabalhe de forma congruente sobre a ferramenta que está sendo criada, sendo energizada com a bênção de um orixá. Meus irmãos, dúvidas? Coloquem nos comentários. Está entregue, está encerrado. Já prevendo uma dúvida, vai estar pronto quando acabar as velas. Então, quando acabar as velas, vocês podem remover as velas, jogar fora, lavar o pirex ou o que vocês utilizarem, pronto para uma nova utilização. E tendo acabado, o elemento já vai estar pronto para uso ou se for uma imagem para ser colocada no seu altar. Axé, meus irmãos. Espero estar auxiliando com essas informações. E é sempre bom quando a gente compra uma coisa, principalmente uma imagem, sempre que nós chegamos com ela em casa, fazer a lavagem dela, porque não sabemos as energias que foram colocadas nela, os olhares, o que ela passou, o que foi feito. Então, sempre bom esse processo. Está bom, meus irmãos? Muita paz, muito Axé e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.